Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um caderno personalizado no tema que vocês quiserem. No meu caso eu fiz o meu caderno no tema do Miguel, mas você escolhe o que você quiser. Eu não pude gravar o começo fazendo essa parte porque estava tarde e a iluminação não estava muito boa. Mas o processo que eu fiz para fazer essa capa e as outras foi o mesmo. Então eu vou ensinar para vocês e vocês façam da mesma forma, ok? Bom, primeiro eu imprimi as imagens. Eu peguei essas imagens no Pinterest. O papel que eu usei foi um papel tamanho A4, foi um papel fotográfico adesivo. Eu vou pôr a foto da embalagem do papel caso vocês queiram usar o mesmo que eu usei. Mas isso é indiferente, você pode fazer com qualquer tipo de papel. Vai da sua escolha. Bom, então a primeira coisa que vocês precisam fazer é tirar o arame do caderno, é igual a lã. Eu não sei o nome certo, mas enfim. Depois disso, as folhas vão estar completamente soltas, então eu recomendo vocês tomarem muito cuidado para não derrubar nenhuma folha, enfim. Se vocês tiverem algum tipo de prendedor ou clipe para evitar que as suas folhas se separem, eu acho melhor vocês fazerem isso da mesma forma que eu fiz e também para ficar a folha alinhada, para não dar erro quando vocês forem colocar o arame do caderno novamente. Eu peguei a capa que eu queria e a imagem que eu separei. Eu estava vendo certinho como que eu queria que ficasse antes de colar para não ter nenhum erro. Bom, para mim foi mais fácil porque o papel já era adesivo, mas mesmo assim eu tive que tomar um certo cuidado para não amassar a imagem, enfim. Se vocês não tiverem esse papel ou estiverem usando outro, vocês podem usar cola líquida, cola em fita, cola em bastão, o que vocês preferirem. Se vocês forem usar cola líquida, eu recomendo vocês colocarem uma quantidade pequena, porque pode criar bolhas e acaba estragando a capa. Depois de ter colado a imagem na capa, eu usei um tipo de alfinete, eu não sei o nome certo, para demarcar onde passa o arame e a argola do caderno. E depois eu usei um lápis para poder me ajudar a furar e deixar o caderno certinho. Depois de ter feito isso, eu já colei a outra imagem na capa e como ficou com algum enrugado e bolha, eu usei uma régua para poder remover, enfim. Depois eu colei na própria capa o que sobrou da imagem, porque como ia vir uma outra imagem por cima, não ia atrapalhar em nada e também essa rebarba que sobrou que eu colei na própria capa ia ajudar a imagem a não soltar. Depois eu fui fazendo a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês, com o alfinete e o lápis para poder passar o arame do caderno. Depois disso eu fico lá a imagem dessa mesma capa, só que do outro lado. Se vocês forem reparar, essa imagem é um pouco opaca comparada com as outras, por conta que o papel que eu usei foi um papel sulfite comum. Eu decidi usar esse papel para mostrar para vocês que também tem como fazer com outro tipo de papel e também eu usei a cola líquida, só que eu usei muita cola, então ficou com um pouco de enrugado, mas vocês vão ver o que eu usei para disfarçar. Antes de eu ter colado e recortado o excesso que sobrou do papel, eu imprimi separadamente adesivos para fazer um tipo de colagem ao mesmo tempo e também para não aparentar tanto o enrugado e bolhas que ficaram na capa. Eu imprimi adesivos do Miguel e dois do Robin. Bom, ficaram assim as duas capas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu só uni todas as folhas e a capa e coloquei o arame.